Irmãos, vejam, no âmbito do nosso canal Católicos de Maria, estamos mergulhando em uma revelação profunda e urgente. O Papa Francisco do Alto do Palácio Apostólico do Vaticano proferiu palavras que ecoarão por muito tempo em nossos corações. Hoje, mais do que nunca precisamos compreender a distinção vital entre pecadores e corruptos, uma distinção que pode mudar a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. É um alerta para a humanidade, uma chamada à reflexão e à ação. O Papa nos conduz à passagem do Evangelho do dia, envolveu dois filhos e uma vinha, revelando a complexidade das escolhas humanas. Um deles, aparentemente obediente, recua em suas promessas, escondendo sua preguiça sobre uma falsa autorização. O outro, que inicialmente recusa, acaba por reconsiderar e agir. Dois comportamentos, duas atitudes perante a vida, que trazem à tona questões cruciais sobre sinceridade, honestidade e a relação com Deus. Francisco nos avisa que o primeiro filho, com seu sim, falso e hipócrita, não é apenas um pecador, mas um corrupto. Ele mente para encobrir sua desobediência, evitar qualquer confronto honesto. É uma reflexão assustadora. Sobre como podemos nos perder em uma teia de mentiras e falsas aparências, afastando-nos da graça divina. Por outro lado, segundo o filho, apesar de suas imperfeições, é sincero. Ele é, como diz o papai, um pecador, mas não um corrupto. E aqui reside a esperança, pois para o pecador há sempre a possibilidade de redenção, um caminho aberto à misericórdia de Deus. Aqui, no calor deste ensinamento, somos chamados a nos questionar. Estamos comprometidos em dizer sim à vida honesta e generosa todos os dias, mesmo que isso custe. Quando falhamos, somos sinceros em nossa busca por Deus, admitindo nossas dificuldades, quedas e fraquezas. Este é um chamado à ação, à introspecção profunda, pois quando cometemos erros, precisamos nos arrepender e seguir um caminho de correção. Nos perguntamos se estamos usando máscaras para parecer bons e decentes, enquanto nossos corações se tornam corrompidos. Lembre-se, somos todos pecadores, mas a corrupção é um caminho que devemos evitar. Este é um apelo à honestidade, à sinceridade e à busca contínua pela redenção. Não deixe de assistir a este vídeo até o final, pois palavras do Papa podem tocar seu coração e transformar sua visão de mundo. E mais importante ainda, não perca o próximo vídeo de Católicos de Maria, onde continuaremos a explorar este tema vital. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder este momento transformador. Que esta mensagem ecoe em sua alma e na de todos os nossos fiéis seguidores. Unidos podemos trilhar o caminho da verdade e da redenção.